O Sistema não vai pra você, o Sistema vai, se fuder! O Sistema não vai pra você, o Sistema vai, se fuder! O Sistema não vai pra você, o Sistema vai, se fuder! O Sistema não vai pra você, o Sistema vai, se fuder! O Sistema não vai pra você, o Sistema vai, se fuder! O Sistema não vai pra você, 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 o Sistema não vai pra Tchau, tchau.